Essa música, especialmente, né, que a gente tá falando da Maria de Vila Matilde, a Elza gravou essa música num momento muito importante, que a Lei, Maria da Penha, tava cada vez ganhando mais força. Isso eu acho muito legal, né, eu não sei se você deve saber disso, já falei várias vezes, né, uma música que eu fiz pra minha mãe, né, que é uma situação que eu passei em casa, uma situação terrível, que destruiu completamente a minha família, de fato, e tudo, né. Mas, assim, isso aí ganhava força institucionalmente, né, mas não era pauta. A música colocou isso na pauta popular. Se eu queria, assim, minimamente interferir de alguma maneira pra que algo pudesse ser transformado, nesse caso aí deu muito certo, porque caiu na boca das pessoas, virou bandeira em manifestação, né, atingiu a autoestima das mulheres, né, em cheio, né. Então eu acho isso aí fantástico. E aí vai pra boca da Elza, aí isso aí ganha, né, uma dimensão, ganha outra dimensão, né. É o grito que eu acho que faltava pra chamar atenção pra essa situação. Então o grito está dado. Agora, o que eu acho que é importante é que as instituições que são responsáveis por acolher denúncias e reclamações não se transformem em mais uma esfera de constrangimento pras mulheres, pras vítimas, né. Isso aí é fundamental. Então ter um grito é legal. E se esse grito for pela voz da Elza Soares, aí é maravilhoso. E aí E aí